Governador Geraldo Alckmin, venha pra cá. No início você era Geraldinho, depois foi Alckmin, voltou a ser Geraldinho. Quando concorreu a presidência era Geraldo, como é que eu te chamo agora? Geraldo, né? Geraldo? Geraldo. O governador. A vontade. Tudo bom, governador? Tudo bem, graças a Deus. Chegou bem? Super bem. Com medo de morar no Morumbi, não, governador? Não. Aquele palácio enorme, desprotegido. Como é que é morar na região hoje em dia, mais de 200 assaltos por ano? Como é que é morar numa zona tão perigosa? Olha, o... Jô, nós temos uma polícia em São Paulo, 98 mil policiais militares, 35 mil policiais civis. E homicídio, nós estamos hoje com 9,5, abaixo de 10. O Brasil é 26. A Organização Mundial de Saúde estabelece que, acima de 10 homicídios, é epidemia. E o nosso está em quanto? 9,7, 9,75. É o único estado brasileiro praticamente abaixo de 10. Mas está quase, né, governador? É, não, mas... Essa margem não me dá segurança nenhuma. Jô, São Paulo, quando há 15 anos atrás, era 35 homicídios. 35 por 100 mil habitantes. Mas não estamos satisfeitos. Então, polícia na rua, 24 horas... Mas não tem pouca polícia? Não, polícia tem bastante. Somando toda a PM, civil e científica, nós temos aí 140 mil policiais. Isso é três vezes a marinha, duas vezes a aeronáutica, daqui a pouco nós passamos o exército. Então, é uma força policial bem razoável. E é um trabalho permanente. Agora, você falou que baixou... Homicídio. Agora, o latrocínio subiu. É, mas... Porque as pessoas não estão reagindo mais. Não, não, mas o latrocínio também caiu. Todos os crimes contra a vida, eles caíram. Como nós estamos fazendo agora divulgação mensal, São Paulo é o único Estado brasileiro que divulga os índices de criminalidade todo mês, põe na internet, por cidade e por região. Se você quiser, você entra aqui, Vila Mariana, tira todos os números. Transparência total. Então, às vezes, você tem uma oscilação de um mês para o outro, mas não é sinal de tendência. A tendência é de queda nos crimes contra a vida, que são os principais, homicídio e latrocínio. E uma luta dura na questão do crime contra o patrimônio, que é roubo, furto, que é uma tarefa permanente de polícia na rua. Nós temos 22% da população brasileira, 42 milhões de brasileiros no Estado de São Paulo. E temos 38% da população carcerária. Nós temos 176 mil presos hoje no Estado de São Paulo. Estamos chegando a quase 40%. Então, a polícia trabalha fortemente. E um dado interessante, eu sei que é um estudioso e gosta da ciência, dos 176 mil presos, 5% mulheres, 95% homens. E eu ainda brinco que esses 5% das mulheres é a má companhia dos homens, né? Bom, isso aí, sem dúvida, não é essa a menor dúvida. Governador, na sua outra gestão, eu conheço uma jornalista que conhece você, que disse que ligou, não sei se isso é lenda urbana, mas eu quero perguntar, que ligou para você se queixando da falta do policiamento na rua dela, que estava uma coisa perigosa, ela com criança pequena e tal, e que você teria dito, é, cuidado, porque o mar não está para peixe. É verdade isso, Governador? Não, não. O mar está para peixe, porque o Santos vai ser campeão mundial em dezembro, não é? É. Tomara, tomara. Tomara. Isso vamos ver ainda. Eu não posso deixar de abordar um assunto que está nas manchetes dos jornais de hoje, falando do envolvimento de parentes da dona Lu em ações de corrupção. Eu não vou entrar no caso de forma alguma. Eu só gostaria de perguntar, você é da mesma teoria do Brizola, de que cunhado não é parente? Olha, perante a lei, parente, não parente, todo mundo tem que prestar contas. E errou tem que pagar. Isso independe de ser parente, não ser parente. Errou tem que pagar. É isso aí. Você fez um levantamento, vamos falar de um assunto que eu acho que você queria muito falar e comunicar, sobre o uso do álcool pelos jovens. Antes disso, eu estou dizendo que você tem sempre... Você pratica algum exercício zen ou é o fato de ser anestesista que você tem acesso a algum medicamento tranquilizante? Eu fiz anestesia e eu faço acupuntura. Eu fiz o curso de tradicional medicina chinesa. E isso dá um... Ah, isso é... Dá um lado chinês. Relax. Você tinha um apelido na infância, qual era o seu apelido? Todo político senta aqui, eu peço o apelido de infância. É o apelido? É. Paiau. Como é que era? Paiau. Paiau? É, porque a minha irmã queria dizer que era palhaço e ela falava... Paiau. Paiau. Ficou Paiau. Bom, nós vamos divulgar isso, por favor, tá? Vamos falar sobre o uso do álcool pelos jovens. Você fez um levantamento sobre isso? Então, nós fizemos o... Em média, o jovem começava a beber, em média, com 17 anos. Hoje é 13 anos. Teve um caso agora, semana passada, em Arassatuba, de uma menina de 11 anos que entrou em coma alcoólico. E o que nós vamos fazer, então? Um grande trabalho para proibir venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos. Mas já é, né? Já é, mas nós vamos avançar mais. Proibido a venda e o consumo. Porque às vezes o chefe diz, olha, aqui no bar tem o menor bebendo, mas ele trouxe a bebida de casa. O sujeito nunca vai dizer que vendeu a bebida. Então, é proibido o consumo. O responsável pelo bar, restaurante, hotel, o que for, ele é responsável pelo que se passa dentro do seu estabelecimento. Então, ele precisa verificar se não tem nenhum menor tomando bebida alcoólica. E por que isso? Porque a chance de um jovem, de uma criança ou de um adolescente que começa a beber muito cedo, se tornar alcoólatra ou dependente químico na idade adulta, é muito grande. Mas isso não é uma estatística que diz que a dependência é um fenômeno físico que atinge, de qualquer jeito, atinge 15% da população mundial. Que a mesma pessoa, tem gente que, sei lá, fuma cigarro ou cheira cocaína ou mesmo usa heroína e que fica imediatamente dependente e outra que usa e para. Não, não quer. Não, isso... Vamos falar só do cigarro, né? Vamos nos ater ao cigarro. Acontece isso. Você vê pessoas que largam de fumar de um dia para o outro e não sentem falta. E outras que é uma batalha terrível. Isso é verdade. Depende de pessoa para pessoa. Mas se você pegar estatisticamente, se você começar a beber mais cedo, muito jovem, a chance de alcoolismo na idade adulta aumenta enormemente. A chance da dependência aumenta. Da dependência aumenta enormemente. Agora, tem uma luta aí, né, governador? Porque, por exemplo, a campanha contra a proibição do cigarro feita pelo José Serra, que sempre se preocupou muito com a saúde, principalmente a dele, porque ele é hipocondríaco. Então, aliás, foi um ótimo ministro da saúde por isso, porque ele não era médico. Ele era hipocondríaco. Quero saber o que é isso. Era consumidor. Tem uma doença aí que eu não me inscrevia ainda. Tem um remédio novo. É, tem algum remédio novo aí. Acordava de madrugada, abriu o armário do banheiro e dizia assim, o que eu vou tomar hoje? Mas agora, agora não. Nós estamos falando de um médico que está querendo cuidar desse problema da bebida. O do cigarro é mais fácil. O cigarro melhorou muito. É, não. E é mais fácil. É mais fácil que você proíbe o local. E também porque existe o fumante passivo. Não existe o bêbado passivo, né? Está o bêbado na mesa do lado inteiramente e bêbado. O cara aqui, ó, não tem nada com isso. A não ser que ele vomite na mesa. Mas, é. Mas você nunca viu alguém bater na mulher porque fumou, mas bate porque bebeu. Nunca viu ninguém atropelar alguém na rua porque fumou, mas atropela e mata porque bebeu. Pois é. Então as consequências do alcoolismo, elas são extremamente graves para terceiros, inclusive. Aliás, é um absurdo que nós vimos uma pessoa encarregada do controle da bebida das pessoas que bebem e que guiam, atropelou duas pessoas porque estava inteiramente alcoolizado. Isso foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Mas você vê que coisa terrível porque, claro, que esse senhor é um dependente de álcool. O número de acidentes de automóvel, motocicleta envolvendo bebida alcoólica é muito alto. E a gente conta muito, Jô, com os pais, né? Porque o que acontece com o adolescente ou a criança com bebida alcoólica? Porque é violência, vandalismo, desastre automóvel, motocicleta, briga, tiro, além do risco de dependência química. Eu vi muito como anestesista, inclusive, dependência química, por exemplo, com morfina. Porque aquela molécula, ela deixa uma memória no hipotálamo. Fica uma memória prazerosa. Aí o jeito que é repetir aquilo. Quanto mais jovem começar isso, maior a possibilidade dessa dependência. Por isso é que tem que parar aos poucos, né? E se não, esperar de um dia pro outro... Você tem a síndrome de abstinência. E a ideia também é o seguinte. Evitar, prevenir, não deixar ter acesso do jovem à bebida alcoólica e aumentar leitos de tratamento de dependente químico. Dependência química, saúde mental é doença, como é apendicite, como é tuberculose. Então nós vamos aumentar muitos leitos. E não são tratamentos simples, às vezes são complexos, são demorados, são caros. Mas é possível avançar bastante nisso. E nós vamos ampliar os leitos do SUS para dependência química. Governador, primeiro vou pedir pra você sentar um pouquinho mais próximo. Eu? Isso. Ok. Nunca se esqueça que eu posso ainda voltar em você. Não fique distante. Então vou ficar mais perto. Você, quando médico, claro que fez um período como atendente de plantões de emergência. Qual foi a coisa mais terrível que você teve que atender e ligada exatamente ao alcoolismo? Você tem memória de alguma coisa assim? Olha, você tinha muito acidente de automóvel, né? É. Ligado ao alcoolismo. Ainda hoje ainda tem. É, ainda tem. E então é um problema. E esses casos de acidente, de cirurgia assim rápida, de emergência, não tem preparo. Então o paciente comeu, jantou, almoçou, tá com o estômago cheio, pode vomitar, aspirar. Então são sempre cirurgias complicadas, né? Mas além disso, teve algum caso, vamos chamar de exótico, a pessoa que perdeu o pinto, por exemplo, porque bateu um carro atrás numa hora que estava recebendo o sexo oral. Porque tem, não. Tem casos registrados. E a pessoa chega no hospital com o pinto na mão. Você nunca viu nenhum absurdo desse? Pronto-socorro tem de tudo. Exatamente. Pronto-socorro tem de tudo. Agora, eu como fiz anestesia, você já está mais no centro cirúrgico, né? Sim, mas aí você recebe o pinto e o outro lá tem que costurar. Não, 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 essa cirurgia não... Nunca pegou, não, 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 não. Eu ainda tenho que perguntar para ele sobre educação. A gente tem tantos problemas, né? Que um Estado, um país, um Estado que é um país tem que enfrentar. Mas eu quero voltar a falar de segurança, porque eu acho que é a coisa mais básica que tem, porque sem segurança você não pode ir ao SUS para se tratar e depois não pode ir ao colégio. Então, vamos falar também do assunto educação e do assunto saúde. E eu volto já com o governador Geraldo Alckmin. Obrigado, governador. Obrigado. Tenho aqui ao meu lado o governador Geraldo Alckmin e nesse breve intervalo ele estava comentando comigo o aumento de expectativa de vida no mundo e, particularmente, você tem uma pesquisa relativa ao Estado de São Paulo? É, exatamente, Jô. Se a gente for verificar, o homem primitivo, a expectativa de vida média ao nascer era 20 anos. No Império Romano, 23, 24 anos. No Brasil, no século passado, 1940, era 43 anos. Hoje é 74. Quem passa dos 30 anos vai para quase 80, porque sai da vulnerabilidade juvenil. Morre muito jovem, fim de semana, não de doença, mas de causa externa, de acidentes. Tiro, homicídio, droga, carro, moto. Então, você vai para quase 80. E os estudos todos mostram esse aumento espetacular de vida, de expectativa de vida média e de qualidade de vida. Eu até brinco que tem duas boas notícias. Uma, 2040, mais ou menos, nós vamos chegar a 100 anos. E a outra é que as mulheres não morrerão mais. Que as mulheres vivem mais do que nós, homens, em média, 5 anos. O Noribald Rios ficou animadíssimo. Você está pretendendo alguma cirurgia transexual aí? É, com o Fábio também os dois ficaram muito animados. Aplaudiram muito. É que a gente espera viver muito ainda. Está certo. Governador, mas vamos falar do problema da saúde. Porque há uma queixa não só da população. Como eu recebi aqui, quando eu falei que ia entrevistar o governador, claro que tem gente que começa a mandar documentos. E para que eu fale de uma queixa de vencimentos, aqui é um vencimento de um médico. Salário base, 529 reais. Com as gratificações, isso, não sei o que, bababá, vai para líquido a receber, 1.723,89. Você, quando era médico, chegou a receber um salário tão pequeno e aí disse, não, eu vou é ser político? Não, não. Eu não era funcionário. Anestesista é sempre um profissional liberal. Mas tem uma boa notícia, não só para os médicos. Médicos, dentistas, enfermeiras, auxiliares, todos os profissionais. São enfermeiras? São enfermeiras? Muito bem. Nós já anunciamos, Jô, aumento para os médicos, 19%. A inflação nesses últimos 12 meses foi 6, 7%. Então a gente já está dando um aumento bem maior do que a inflação. Mas é que antes já era muito baixo, né, Guilherme? Não, era. Será que eles vão receber esse aumento e vão dizer, rouba? Não, não, são duas coisas, Jô. 19% já. E um plano de carreira a partir do ano que vem. Então, para toda a área da saúde, toda a área da educação. A educação chega a 42%. Retroativo a 1º de junho, agora. E segurança pública, também um aumento importante. E carreira. Porque a carreira... Vira, fica quieto, vai embora. Desculpa, governador. A carreira da... Falou do homem primitivo, que é 20 anos. Ele passou dos 20, mas continua primitivo. Então, falou. Então, os servidores públicos do Estado vão ter todos os aumentos acima da inflação. Para poder ter ganhos reais. E a maioria dos nossos hospitais são hoje organizações sociais. É mercado. Nos 26 hospitais do Estado, nós não temos nenhum funcionário. É tudo contrato de gestão com organizações sociais. Entidades do terceiro setor. Mas aqui, olha. Governo do Estado de São Paulo, um olerite, um médico. Este é médico do Estado. Aliás, ele assina dizendo o seguinte. Os valores que serão contabilizados na minha aposentadoria, que é outro problema, são o salário base 529. E a gratificação especial, somados, dão mais ou menos 1.500 reais. Gostaria de perguntar ao senhor governador, que é médico, se ele trabalharia por esse salário depois de 22 anos de formado, atendendo em locais em péssimas condições, muitas vezes com aparelhos médicos quebrados. Não há dúvida que o Estado da nossa... E estamos falando de São Paulo. Por São Paulo, a gente vê no Jornal Nacional, às vezes, matérias em outros estados, que dá... você se sente até constrangido de ver, né? Aí fala que salas mofadas, isso eu já vi, falta de funcionários, etc. O vale-refeição é de 4 reais. Mas, ele pergunta, o que é que se come com esse valor? Um pastel. Um pastel, acho que dá, se não for de palmito. E, às vezes, os pacientes esperam de 3 a 4 horas. Obrigado por essa oportunidade de manifestação e se assina Doutores da Tristeza. É uma situação complicada para o governo, não é? Primeiro, eu acho que a gente nunca deve generalizar. A The Economist acabou de publicar um trabalho sobre o SUS no Brasil. E pegou o seguinte, olha, tem um instituto chamado Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, de padrão internacional. Muito difícil ter um hospital de primeiro nível que chegue perto do Instituto do Câncer. É o melhor hospital brasileiro. Que é o ICESP do Otávio Frias de Oliveira. Então, nós temos ilhas de excelência. São Paulo tem uma estrutura. Metade dos transplantes do Brasil ocorre em São Paulo. Metade. Nós temos 22% da população brasileira. Então, os casos mais complexos vêm para cá. No caso dos médicos, a maioria das categorias luta, luta, luta para ter um dissídio de 6, 7, 8, 10% no máximo. Já foi dado 19, a partir já retroativo a julho. E nós vamos fazer um plano de carreira para os médicos. Mas, em média, eu diria que os médicos ganham sempre acima de 5 mil reais. E, no caso das organizações sociais, se ele trabalhasse em tempo integral, seria sempre acima de 10 mil reais. Mas e esse caso aqui? Como é que fica em relação? O que vai acontecer com esse médico? Ele vai ter 19% de reajuste e ele vai ter um plano de carreira a partir do ano que vem. Onde que nós temos hoje de falta de médico? É pediatra, falta pediatra, porque hoje, né, quer dizer, você não tem tantos pediatras anestesistas. Você é pediatra e anestesista? Não, não, eu faço só anestesista. Pediatra hoje falta. É um problema do Brasil, não é só de São Paulo. Falta pediatra, falta ortopedista, falta anestesista, falta intensivista. E os médicos estão mal distribuídos. Quer dizer, você tem, às vezes, excesso de médico em algumas áreas e falta em outras áreas. Qual é a área que tem excesso de médico para a gente contar aqui, para o pessoal correr para lá? Não, excesso de médico nas grandes cidades. Quer dizer, se você for verificar no Brasil, há uma distribuição, o Rio de Janeiro tem acima do que estabelece a Organização Mundial de Saúde. Está no Rio de Janeiro? Cidade, cidade. Bom, vamos voltar ao problema da segurança. Cada vez mais a gente vê no noticiário, não só no resto do Brasil, mas em São Paulo, porque para quem mora em São Paulo, São Paulo imediatamente se torna a cidade mais violenta do mundo, né? E a gente vê cada vez mais os assaltos nos mesmos lugares. O que me impressiona é isso, é que não há... O ladrão se acostuma com o seu bairro e ele não faz rodízio. Não, tá bom aqui, vamos assaltar aqui. Morumbi a gente respira melhor e tal. Teve passeata de morador por causa... Gente morando... Vizinho, né, seu? Gente morando ao lado do palácio, que já foi assaltada, já tomou tiro. Tem uma senhora que foi assaltada chegando em casa. O chefe botou dois assaltantes, botaram o revólver em cima dela, ela teve que entrar na casa com eles. E foi tudo roubado. No trânsito, quem é que já foi assaltado no trânsito? Levanta o braço. Só vocês dois? É? Que sorte. É? Ah, vocês não são de São Paulo? É verdade. Então, ó, eu aqui já três, quatro vezes... Fábio Assunção já foi assaltado? Foi. Você também? Ah, Norval, você também? Os três. Você já foi assaltado? Nunca. Nunca foi assaltado? Nunca foi assaltado. Tem a ver com a segurança que você anda em volta ou não? Não, não, porque... Eu estou perguntando antes de ser governador. Não, não, nunca fui. Talvez tenha sido... Eu também não... Morei um período grande da minha vida no interior, mas mesmo eu moro em São Paulo já há 25 anos. Mas eu vejo o seguinte, Jô, esse problema... Não, pera, sem querer interromper, já interrompeu. Um dos assaltos... Meus assaltos, o chefe reconhecia, dava uma parada, mas levava. E um deles era o chefe chupando sorvete e com a arma na outra mão, olhou e falou... Oh, o seu Jô Soares, vou ter que levar o seu relógio. E assaltou do mesmo jeito. Claro que sempre é o conselho, é nunca reagir. Não reagir, porque a gente vê que todos os casos em que há reação, ou 90% dos casos, a pessoa acaba ferida ou morrendo. Claro, claro. Desculpa que eu lhe interrompi. Quem está acostumado a lidar com a arma é a polícia, né? Então, a polícia é que deve enfrentar bandido. Mas eu diria o seguinte, o Brasil tem 26 homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo tem 9. E é a quarta maior cidade do mundo. Se pegar o hemisfério sul do mundo, as cidades com mais de 3 milhões de habitantes, as mega cidades... São Paulo tem 12 milhões a capital e 22 milhões a região metropolitana. Nós temos o menor índice do hemisfério sul de homicídio, que é crime contra a vida, que é o pior. Então, o esforço é permanente. E estamos trabalhando. Agora, se você for verificar, onde é que estão os problemas? Tráfico de armas. Isso é polícia de fronteira. Você enxuga gelo aqui. Pega a arma, entra a arma, pega a arma, entra a arma. Isso é tráfico de armas. Isso é polícia de fronteira. Isso é do Brasil inteiro. Tráfico de drogas. Nós produzimos cana, milho, soja, gado, frango, laranja. Não produzimos cocaína. Por onde está entrando tudo isso? Polícia de fronteira. Controle de crime do colarinho branco. Ou seja, se afém em todas as estruturas financeiras. Governo federal. Então, você está na ponta pegando o pequeno traficante, quando o grande traficante está fazendo entrar no país arma, droga. Então, no país inteiro, se você sair de São Paulo, o Rio de Janeiro tem 29 homicídios por 100 mil habitantes. Mas, peraí, governador, desculpa. A gente está falando de São Paulo. Não, eu sei. O que eu estou mostrando é que o seguinte... E também fica um jogo de empurra, não fica? Não, não, não é jogo... Não, o problema da fronteira. Mas o problema da fronteira já passou. É como você querer culpar o rato pela peste bubônica que o Estado não cuidou da saúde do cara que morreu de peste bubônica. O que eu estou colocando é o seguinte, é um problema nacional, extremamente grave, que envolve droga. O Brasil não é só passagem. O Brasil é hoje um país consumidor de droga. Isso é um fato. Por isso que eu coloquei a questão em termos de saúde pública. De um lado, prender o criminoso, prender o traficante. De outro lado, tratar quem está doente. Porque senão isso é uma corrida sem fim. Claro. Então, tratar quem... Entender a questão de saúde mental, que é uma doença, dependência química. Ter o apoio das famílias. O Estado não substitui a família. Você tem o apoio das famílias, agir em termos de saúde pública e prender criminoso. E a polícia está trabalhando. Tanto é que nós estamos aí batendo 176 mil presos. Será que nos outros lugares ninguém comete crime? Não, é que aqui prende. Mas tem uma coisa também. Aqui cobra-se mais porque o PSDB está há 17 anos no governo. E presume-se que se um governo muda, a culpa fica com o governo anterior. Se é o mesmo governo, como diria o outro, como é que fica? De quem é a culpa do Adhemar de Barros? Não, olha só. Deixa eu lhe dar um dado importante. Quando o Mário Covas assumiu, São Paulo tinha 35 homicídios. Hoje tem 9. É o menor do país. Quando o Mário Covas assumiu, o Estado de São Paulo tinha mais de 30 mortos por mil nascidos vivos. É mortalidade infantil. Anunciei sexta-feira. São Paulo, 11,3. É um dos menores índices do país. Mortalidade infantil. Então, mortalidade... Todos os índices que você pegar do Estado... Economia. O Brasil cresceu nos últimos sete anos 4,5% do PIB. São Paulo, 4,8% do PIB. Nós somos hoje o segundo país da América do Sul. É Brasil, São Paulo, Argentina e Colômbia. Somos o segundo país em termos de PIB. Então, os indicadores todos estão melhorando. Agora, essa é uma tarefa que você tem que estar 24 horas aí trabalhando. Lembra do tempo do sequestro? Há 10 anos atrás, eu acompanhava diariamente. Você tinha 2, 3 sequestros por dia. Quase que acabou. Então, agora, é uma luta permanente. Você vai... O jeito rouba banco. Você vai para cima. Ele vai para o caixa eletrônico. Você vai para cima. Ele vai para marginal. Você vai para cima. Ele vai para outro lugar. Essa é uma guerra que você tem que vencer. Batalha todo dia. Todo dia. Agora, se pegar o Brasil, talvez o único Estado brasileiro que os indicadores estão todos em queda é São Paulo. E nós estamos falando de uma cidade que tem tamanho de Estado. Portugal tem 11 milhões de pessoas. Nós temos 22 milhões só aqui na região metropolitana de São Paulo. Mas não estamos satisfeitos. É polícia na rua aí 24 horas. Mas por isso é que eu pergunto se não há possibilidade de aumentar o efetivo da polícia. Que, aliás, eu sei que faz um trabalho excelente. Claro que toda a comunidade tem uma ou outra ou várias maçãs podres. Mas tem gente da maior competência e até tem gente com idealismo. De estar ali porque nasceu para isso. É, continua brincando de mocinho e bandido, só que sempre do lado do mocinho. Agora, e outra coisa também que eu acho, deixei por último, o problema da educação. Porque, apesar de que o menino para chegar no colégio, sem falar das centenas de meninos que tem nos faróis de trânsito, que uma vez alguém ligado à área me falou, não, só tem 200 meninos na rua. Eu falei, então eles devem correr de um sinal para o outro, de um farol para o outro. Não é possível. Para ele conseguir chegar na escola, primeiro é preciso que haja escola. E para que a escola funcione, não é possível que o professor ganhe o que ganha. Aliás, por isso que eu coloquei logo no início. O primeiro reajuste que nós demos foi para o magistério, para os professores. Nós temos 5 milhões de alunos no estado de São Paulo. Uma população do Uruguai só na rede estadual, 260 mil professores. E estabelecemos um plano de carreira. Tanto é que São Paulo não tem greve, não tem nada, o pessoal está mais satisfeito. 42,2% de reajuste escalonado. Esse ano vai dar em torno de 18%. 12% mais a incorporação de uma gratificação. E estamos avançando. As escolas, o governo é responsável pelo ensino fundamental, que é de, passou de 8 para 9 anos. Nós vamos aumentar as escolas de tempo integral, o aluno ficar o dia todo na escola. No ensino médio, que é de 14 a 17 anos, vamos oferecer junto o médio e o técnico. Ele sai com dois diplomas. Se ele quiser ir para a universidade, ele faz vestibular. Se ele quiser ir para o mercado, ele trabalha, ele já tem um diploma de técnico. Nós temos a maior rede de escola técnica e tecnológica do país, Etex e Fatex. No caso da Etex, de cada 10, de cada 5, 4 já saem empregados. No caso da Fatex, de cada 10, 9 já saem empregados. E fazer um bom casamento entre formação profissional e mercado de trabalho. Às vezes a pessoa está estudando um diploma que não vai ter emprego. E hoje tem 34 mil vagas no Emprega São Paulo, se você entrar no Emprega São Paulo, 34 mil vagas que não são preenchidas por falta de qualificação. É bom. Então a ideia é fazer um bom casamento entre a formação profissional e a necessidade do mercado de trabalho. Qual é... Como é que você divide o seu tempo? Porque o governador tem que cuidar, né, de segurança, eu acho, em primeiro lugar. Depois saúde, depois educação e transportes. Como é que fica o negócio da rede metroviária? Que é um problema também... Olha, eu já... É um problema estadual, né? É estadual. Não é municipal. Não, é estadual. Trem e metrô é do Estado. Uma boa notícia. Nós temos 70,5 quilômetros de metrô em São Paulo. 70 quilômetros. Estamos transportando 4,5 milhões de passageiros por dia de metrô, apertadíssimo. Então, nossa meta em 4 anos é entregar 30 quilômetros a mais. Vai dar uma média de 7,5 quilômetros por ano. Agora, no dia 15 de setembro... 30 quilômetros, para se ter uma ideia, é daqui a Osasco? É isso ou não? É. Mais ou menos. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho barueiria, um pouquinho mais. Mas passar de 70 para 100 é um aumento de 40% e deixar 95 quilômetros de canteiro. Nós temos hoje 6 milhões de passageiros dia, metrô e trem. A meta é ir para 9 milhões. Vamos inaugurar agora, no dia 15 de setembro, duas estações, as mais modernas, República e Luz, da linha 4 do metrô. Vai ter banheiro? Vai ter banheiro, vai ter banheiro. Não, porque parece que tem um problema sério, que tem estações que são projetadas... É as antigas. Esqueceram do banheiro. Não, vai ter. E o trem da linha 4 não tem operador. É um trem, vamos dizer, um trem sem operador. Quer dizer, é um emprego a menos, né, governador? Mas é por sistema. Porque, veja bem, a ideia, o que nós precisamos fazer? A diferença entre um trem e outro é 110 segundos. Nós queremos reduzir para 85 segundos. Com isso, você transforma mais pessoas, tem mais trem. Então, o transporte de trem e de metrô é prioridade absoluta. Tudo que tiver de recurso, governo do Estado, parceria público-privada, financiamento, é transporte de alta capacidade, qualidade e sobre trilhos. É metro ou ferroviário. Eu sei que tem alguns projetos que não se realizam, apesar de serem ideias fenomenais, até quase que futuristas, no melhor sentido, no sentido Oscar Niemeyer ou Sérgio Bernardes, que não se realizam porque dependem do governo federal, do estadual e do municipal. Como é que é o seu relacionamento político com o Kassab, por exemplo? Muito bom. Aliás, para citar o caso do metrô, a prefeitura tem nos ajudado, porque ninguém mora. Mesmo que você amplie bastante o metrô, as pessoas não moram perto da estação, todo mundo. Então, é preciso integrar o metrô com o ônibus, com o transporte sob pneu. Então, a gente tem sempre procurado fazer juntos. A segurança dos ônibus é do Estado? Não. A segurança também... O ônibus é a prefeitura. Mesmo a segurança? É, tudo. Aí é a prefeitura. E com o governo, com a presidenta Dilma, como é que é o relacionamento do governador do Estado? Nós tivemos, Jô, há 15 dias, a presidenta Dilma veio a São Paulo e assinamos um convênio de combate à miséria. Nós ainda temos em São Paulo 300 mil famílias, um milhão de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, assinamos um convênio para erradicar a miséria. Nós vamos somar o cartão federal do Bolsa Família e o nosso cartão do Renda Cidadã. Ter um cartão só, dos dois governos juntos e ampliar para poder, estamos fazendo uma busca ativa, onde é que estão essas um milhão de pessoas para promover, sair da miséria e dar a porta de saída. Banco do Povo, microcrédito, qualificação profissional, via rápida para o emprego, enfim, ajudar essas famílias a melhorarem. O Brasil é uma república federativa. O que caracteriza a federação é a cooperação entre os entes federados. Então, no que depender de São Paulo, a presidenta Dilma vai ter todo o nosso apoio, para a gente poder fazer mais em benefício da população. Aliás, o Rodoanel é um bom exemplo, vamos assinar em 15 dias. Nós vamos fechar o Rodoanel. Já está em obra a Asa Leste, que vai chegar na Ayrton Senna, na Dutra e no aeroporto de Cumbica, e vamos assinar com a presidenta Dilma a Asa Norte. Aí fecha todo o Rodoanel metropolitano, ligando o maior aeroporto brasileiro, que é Cumbica, com o maior porto brasileiro, que é Santos. Você falou em Rodoanel, me lembrou de uma coisa que me aflige muito. Nós até fizemos uma homenagem aqui com o Sesteto ao rio Tietê, que eu considero o único rio sólido do mundo. Não, é verdade. Imagina, o Tamiza já teve esse problema sério, né? Levou 25 anos. Senna também. Um dia o Tietê vai voltar a ter água? Vai. Vai. Aliás, a mancha de poluição que estava em Barra Bonita, ela está voltando. Ela já retrocedeu 120 quilômetros. Qual é a diferença do Tamiza e do Senna para o Tietê? O Tamiza e o Senna são rios de fós, perto do mar. Muita água. O Tietê é rio de cabeceira. Nós temos a 700 metros de altitude. Ele nasce aqui do lado, em Mugiça. A que hora você aprende tudo isso, por favor? Como é que você divide o seu dinheiro? Eu tenho o dever de saber, né? Até de fós de rio você... É, mas eu vejo uma luz no fim do túnel. Ou seja, o Tietê perseverando nesse trabalho de tratamento de esgotos, porque hoje é a carga, é o esgoto in natura, que é lançado ainda por grandes cidades. Eu vejo que em 10 anos nós vamos ter o rio de classe 2. Porque hoje é um cocô no fim do túnel, né? Na verdade, é tudo jogado ali. Governador, eu quero agradecer demais a sua paciência, perdoar a minha irreverência eventual, e eu queria terminar mostrando para você a homenagem que nós fizemos ao Rio Tietê, com a música do Paulinho da Viola. Por favor, vivem. Tá bom, chega de homenagem, tá bom. Eu conversei aqui com o governador Geraldo Alcumim. Tá vislumbro, talvez, a possibilidade de uma candidatura, de uma nova candidatura à presidência da República? Não, claro, nunca. Só se for presidente do Peixe, do Santos Futebol Clube. Você é santista mesmo? Santista do tempo do Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Isso eu também adorava nessa época, eu vim do Rio nessa época, e é tudo que é jogo, a não ser, eu só torcia contra o Santos em jogo contra o meu Fluminense, mas não adiantava nada, enfim. Conversei com o governador Geraldo Alcumim e daqui a pouco a gente volta.